Música Ao cantar você cai de produção Quando falta balaio sobre o tema Seu alejo mental é um problema Pra saúde da nossa profissão Os defeitos da sua criação Consertá-los, só Deus se atreveria Você deve deixar de teimosia Muito antes do público lhe deixar Cantador que não tem o que cantar Não devia viver de cantoria Música Distinguir o moderno do marroco Transformar o que lê em conteúdo Não precisa saber de mais de tudo Mas precisa saber de tudo pouco Pra dizer que de cacau e de coco O maior produtor é a Bahia Que polícia é melhor do que a cia Não sei ter qual falta chegar Cantador que não tem o que cantar Não devia viver de cantoria Música Porém esse poeta trovador Decorou três canções de Eliseu Um cordel de Antônio e outro meu E partiu se achando um cantador Pede o mais emprestado Por favor, com galó, com coqueiro da Bahia Conseguiu um quadrão com Zé Maria E saiu por aí de Baimá Cantador que não tem o que cantar Não devia viver de cantoria Música Se não dá pra viver de serenata Vai viver do pesado no sertão Banha burro de cela com sabão E cantar garrafado e vira-lata Corta lenha por metro numa mata Onde nada de faça e companhia Ninguém pode viver de poesia Sem saber o poema recitar Cantador que não tem o que cantar Não devia viver de cantoria Você era pra estar nos hospitais Recolhendo a sujeira hospitalar Limpar vômito de cachaceira Limpar puxar cego na feira e muito mais Trabalhar de gari Corrindo atrás da caçamba Do lixo todo dia Pra de noite a rir a bateria Ter mulher do seu lado e nem olhar Cantador que não tem o que cantar Não devia viver de cantoria Jogue fora a vergonha de pedir Me ligar pra viver não pague imposto É melhor que viver dando desgosto A quem sai do seu lar fará de ouvir Se não tem condição de progredir Não tem como fazer-me companhia Não mergulhe sem ter sabedoria Nessa arte de ser sem imitar Cantador que não tem o que cantar Não devia viver de cantoria Você era pra ser o que não é Por exemplo, coveiro de natal Trata peixe na feira da cobal Pra ganhar o dinheiro no café Vou vender buxingang em canindé Todo ano durante a romaria São Francisco, sem dúvida, ele diria Cássia outra maneira de escapar Cantador que não tem o que cantar Cantador que não tem o que cantar Não devia viver de cantoria Não precisa ser grande poligrota Mas precisa cantar com consciência Debater se tiver inteligência Que cantando sentei o povo nota É horrível sofrer uma derrota Com discurso de pura zombaria Se você fosse esperto Deixaria de fazer o que faz Sem se tocar Cantador que não tem o que cantar Não devia viver de cantoria Nunca não tem o que tem o que achar